Salve, salve galera! Bom dia pra vocês! Tamo iniciando mais um vídeo aí, vamos tentar fazer um vídeo bacana, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu tava aqui aplanando ali, terminando de aplanar, o último vídeo que eu postei aí, tá? Acabei postando uns shots aí também, que o trator tinha arrebentado a mangueira, uns detalhinhos ali que acaba acontecendo e isso aí é normal acontecer, tá gente? Porque é um trator caseiro que a gente mesmo fabricou. Eu vou mostrar pra vocês ali onde que a gente trabalhou, eu não filmei porque eu tava aproveitando o máximo esse tempo aí, que hoje é domingo, tá? Então eu aproveitei trabalhar um pouco e vou parar aí umas 4 horas da tarde porque eu preciso descansar também, né? Trabalhei ontem até de noitinha e hoje vou trabalhar até umas 4 horas e tá bom por hoje, porque eu tô acostumado a ficar trabalhando de segunda a segunda até 8 horas da noite sem parar. É menos dia de semana, né? Que deu dia de semana no caso, saio 5 e meia e vou direto pra academia e volto 9 horas. É quase a mesma pegada. Deixa eu descansar que eu acabei de almoçar. Tô ocupando lotado de comida. Então galera, eu tava mexendo ali, ficou bacana, eu tô gostando demais do desempenho desse trator. Tô gostando mesmo, tá? Assim, a gente tá usando tudo caseiro, os comandos, foi a gente que fabricou joystick, a gente que fabricou os pistão. A gente fabricou, nossa, praticamente do zero aquele pistão ali, né? O da pá, porque os outros a gente aproveitou o amortecedor de moto. Comprei mais 6 metros de mangueira, tá? Porque a gente vai pôr hidráulico sim na nossa carreta, tá gente? A gente precisa desse hidráulico na carreta. Porque quando é de chuva, eu tenho que ficar descendo ali e ficar rodando aquela manivela, que foi uma ideia muito top também, graças a Deus. Ajudou pra caramba aquilo lá. Então, pra gente não ficar precisando descer, sabe? Ficar sujando ali os pedaleiros do tratorzinho. Tem que aumentar mais aquelas pedaleiras do trator ali também, pra gente deixar o sapato ali. Às vezes precisa de alguém ficar do lado ali na máquina ali. Às vezes tem gente que quer andar enquanto eu tô trabalhando. Então, tem um lugarzinho ali pelo menos pra pessoa ficar, tá? Esse arado tá aqui, porque eu já vou explicar pra vocês o que a gente vai mexer com ele, tá? Hoje não vai mexer nesse arado, tá bom? Porque a gente precisa dele. Então, aqui foi onde a gente trabalhou com o nosso trator, beleza? Teve um desempenho muito lindo, cara. Lindo, perfeito. Eu deveria ter filmado a concha carregada, gente. Carregada. Eu fiz um detalhe nela aqui, que vocês vão dar risada. Mas, tipo, é um negócio que tá ajudando muito, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem ver que a máquina tá bem suja mesmo. Tá bem atolada de terra, tá? Porque a gente tava ao extremo, tá? A gente tava ao extremo mesmo, gente. Vocês perdeu. Quer dizer, infelizmente vocês perdeu. Desculpa aí, deveria ter filmado. Aqui, galera, ó. Eu fiz um batentinho, tá? Eu fiz esse batentinho aqui. Quando a concha vai fechar, ela não tá fechando agora. Ela não tá ficando com a boca pra cima igual tava no começo. Beleza? Mas por que, Adriano, que você fez isso? Porque os nossos pistões são só de avanço, tá? Ele não é de retrocesso. Ele só é avanço. Então esse avanço aí, ele dá uma atrapalhada. Essa falta de retrocesso dá uma atrapalhada. Porque às vezes a concha tá no ponto bobo e ela faz isso aqui, ó. Então, pera, vamos fazer isso aqui. Eu fiz esse batente. Beleza? Então, galera. Ficou perfeito de bom, tá? Consegui trabalhar aqui. O meu sogro me explicou como que é que funciona, gente. Porque eu tava quebrando a cabeça. Eu tava tentando fazer ali. O negócio não ia. Ele não cortava. Ele não pegava a terra. E rebentava a mangueira. E, cara, eu quebrei a cabeça. Aí meu sogro veio e me explicou. Depois que ele me deu a manha, cara, acabou. Olha aqui. Ó. Eu aplanei tudo no trator, tá, gente? Não foi com enxada, não. Ó os rastos dele aí, ó. Tá? Então, assim, ó. Aprendi a trabalhar com ele, tá? Aprendi mesmo. Mesmo. Aprendi. É, às vezes dá uma apanhada aqui. Mas a gente tá conseguindo, ó. Vim aqui cortando esse barranco. Depois eu cortei de assim. Eu vim cortando daqui. Cortei lá em cima. Cortei ali. Então, ficou muito top, cara. Ajudou pra caramba. Beleza? Essas mangueiras. O que estourou hoje de óleo, Adriano? O que que aconteceu? Aqui estourou. Esse aqui foi no shots que eu mostrei pra vocês, tá? A braçadeira tava bem ruim. Eu acabei marrando esse arame, tá? Que já vai ajudar pra caramba. Mas eu tenho que arrumar de novo certinho. Fazer bem bonitinho. E estourou. Cadê? Onde era que tinha estourado? Aqui, ó. Estourou aqui, ó. Mas ali, gente, ela estourou. Não foi a conexão. Estourou a mangueira. Ela rachou. O óleo tava vindo bem quente. A outra que rachou foi essa daqui também. Ali do fundo ali, ó. Tá? Ela também... Ela acabou rachando bem ali, ó. Acho que tá aquela ali. Mas já tá arrumado o trator. Tá funcionando. Tá dando pra trabalhar normal. Beleza? Coloquei o contrapeso aí, ó. O inscrito comentou. Falei, rapaz, faltando peso. Mancada minha, tá, galera? Eu esqueci de pôr o peso. Mas isso aqui tá gambiar, né, gente? A gente vai ter que fazer um cachotinho. Fazer um negócio assim bonitinho. Põe a areia ali. Vai fazer um negócio bem bacana, né? Então isso aí, depois que a gente poder arrumar a lata. O que que é que tá acontecendo então aqui? Aqui, gente, que é o pepino. Tá bom? Aqui a gente fez bastante força. Fazemos os testes aí. Quebrou várias e várias vezes. A gente ressoldou. A gente ressoldou melhorando, tá? Não foi só soldado, não. A gente fez um negócio assim. Vai ficar legal. Beleza? O que que tá acontecendo então? Tá estourando esse pistão. Esse pistão, na hora que ele avança, ele acaba batendo aqui, tá? Então ele vai fazendo assim, vai fazendo assim. Ele escora, sabe? Quando ele escora, ele força ali, ó. Ele força o meio dele. A tendência dele era vir pra cá, certo? Fazer assim e vir pra cá, assim, erguendo. Mas na hora que ele escora aqui, ó. Do outro lado aqui. Tá? Então ali, ó. Bem ali. Eu mostrei, não falei nada, porque tava longe o celular. Na hora que ele encosta ali, a força dele tende lá no meio. Então ele quer quebrar no meio, sabe? Então é onde que estoura o retentor. E acaba dobrando o guia, que é feito de plástico, tá? Que a gente fez com PVC de 3mm, se eu não tô enganado. Beleza? Se eu ponhasse um de ferro, o que que ia acontecer? Ia arrebentar o caneco ali do pistão. Ia quebrar a camisa do pistão. Então, prefiro que fique assim, tá bom? Mais pra frente a gente vai pôr essa chapinha. É aqui, ó. Ela vai tirar ela daqui, tá? A gente vai tirar ela daqui e vai colocá-la aqui. Porque daí ela tem esse espaço inteiro pra poder trabalhar e não vai ter problema. Mas isso aí é só quando a gente mexer nessa estrutura inteira, porque tá tudo torto isso aqui. Tanta força que a gente fez. Beleza? E esse arado, o que que a gente vai fazer com esse arado então, galera? É o seguinte, a gente precisa de um arado pra arriscar um pouco o terreno ali. Esse arado aqui, ele fica desregulado, porque a gente fez ele no meio. Tá vendo aí? Ele não é no meio. O arado, ele é de lado. Tá? Vou cortar ele. E vou fazer o aradinho que a gente quer. E vou ver se vou usar essa estrutura mesmo, ou se eu vou mexer com outra estrutura. É... Bom, não sei. Galera, é o seguinte. Eu tinha uma girafa que eu tinha construído na época, quando eu fiz esse carro aqui, o motor dele. Aí eu usei essa girafinha aqui, que já tá desmanchada, tá? Tinha os pedaços já no chão. E eu vou usar essa ferragem mesmo. Eu peguei uma cantoneira que eu achei lá embaixo ali. Mas eu fiquei com dó de cortar, que ela é muito bonita, tá? Então, eu vou fazer com essa girafinha, que tá parada ali mesmo. E vou usar o jacaré, o macaco dela, pra fazer uma dobradeira de chapa aí mais pra frente, tá? Então, não vai ser perdido, beleza? E... E daí não vou desmanchar esse aqui. Esse aqui eu vou deixar mais pra frente pra ver o que a gente vai fazer com ele. Mas eu vou pegar o arado, beleza? Acabei de terminar aqui e eu já tô vendo que eu fiz uma peça torta aqui, ó. Ficou do lado. Reto e esse aqui ficou do lado. Vamos soldar, vamos fazer o teste. Vamos ver como que vai ficar. Olha a diferença desse pra aquele lá pequenininho. Creio eu que vai dar um desempenho bem melhor, tá? Ficou um design mais ou menos. Tá, tentei deixar ele um pouquinho bonitinho assim, né? Mas a gente não quer bonitiza, a gente quer desempenho. Pra que que eu ponho essa chapa aqui? Isso aqui é pra gente pôr o nosso contrapeso aqui, ó. Tá, eu só não sei se vai parar aqui porque tá sem... É, parou, né? Sei que ele ia cair, tá? Então é pro peso trabalhar ali, se caso não estiver cortando. Dei um grauzinho na ponta dele, tá? E deixei ele com mais panela, vamos falar assim. Mais panela que eu falo que ele ficou bem mais cortante, tá vendo aqui? Ó a altura do bico. Deixei ele bem mais bicado. E ainda aqui tá meio pra cima, tá vendo? Então eu consigo fazer mais assim. Pra ele entrar mesmo na terra. Não sei se vai aguentar o pega, né? Vamos fazer um teste. Aqui o certo era fechar, né? Mas vamos fazer esse teste assim. Se der bom a gente deixa, se não a gente melhora. Ou se der bom a gente vai melhorar a mesma coisa. Agora no caso, o nosso arado vai trabalhar só de um lado, tá? Ele não vai trabalhar pro outro lado. E aqui vai ser a posição dele. Certo? Eu vou trazer o trator. E a gente já vai fazer um teste. Vou trazer não. Vou levar o arado lá. E já eu volto aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Beleza galera Vamos finalizar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu fiz bastante corte Não sei nem o tamanho que esse vídeo vai ficar Mas a gente vai finalizar esse vídeo Que está vindo um tempão de chuva O meu trator está Soltando mais gasolina Pelo excesso Do que mandando para o motor Então a gente vai finalizar Deu tudo certo até agora Não quebrou nada graças a Deus E mais para frente a gente vai Fabricar o nosso plantador de mandioca Se der tudo certo, se a gente tiver material também Beleza, valeu galera, abraço Até mais, fui!